O toque do seu telefone E você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer mesmo assim E eu vou ficar Guardando no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome E eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone E com a ordem de mim Você vai ver E eu vou ficar Um verso triste de paixão E eu vou ficar E eu vou ficar E eu vou ficar E eu vou ficar